Música Eldes Lindemerk e Henrique Mercês Dirigentes Equipe Paneski Orientador de linha de frente Edivan Ribeiro Coreógrafo Vinícius Cortes e equipe Mó Vinícius Cortes Baliza Feminino Kel Bifo Baliza Masculino Alisson Fábio Repertório Primeira peça Last Ride of the Pond Segunda peça Conflict of the Sun Funeski Em julgamento Música Ação! 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 Amém. 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 A FUTANESC agradece a Deus e a todos a direção, alunos, pais e admiradores. A Prefeitura Municipal do Masari é o nosso ideal de fazer representamário. Amém. Amém. Gostaria de resistir aqui e agradecer a presença. Legenda por Sônia Ruberti